Salve, salve! Segunda-feira tá entrando no ar o seu Geração Gazeta. Olha, hoje tá imperdível, Mayara. É verdade, Zezinho. O seu programa favorito de variedades começa agora com o resumo de tudo o que aconteceu de melhor durante a semana, especialmente pra você. É isso aí. Cola na TV e fica com a gente, hein? E agora, I'm surrounded by your grace. Baby, I can feel your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need it for. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. You're my saving grace. Mayara, o pessoal que é da antiga deve lembrar. Mas você lembra da festa da camiseta? Bom, eu lembro. Não faz tanto tempo assim, né, Zezinho? Na década de 90, cheguei aí a algumas festas da camiseta, que inclusive era uma festa super vadalada. Verdade. Ela veio agora com a nova roupagem, aconteceu agora no final de semana passada lá na Amazônia Hall. Pois é. Então, gente bonita e muita descontração na tela do Geração Gazeta, agora pra você. É isso aí. Bem, eu tô aqui na Amazônia Hall. Tá rolando uma festa show de bola. É a festa da camiseta, uma festa que era feita muito tempo atrás. Aqui dentro só tá o pessoal da antiga. Eu te convido pra entrar nessa festa. Você vai ver muita gente bonita de garra de elegância. Você é meu convidado. Vambora! Eu tô aqui com o DJ que tá tocando pra galera. Meu amigo Dionísio Neto. É isso aí. Tamo aguardando aí a presença aqui do Global, né? Com o André a gente tá iniciando a festa agora. Um housezinho fino, uma coisa legal. O pessoal tá se ajeitando aí pra daqui a pouco mandar a bala na pista. Uma festa bonita da camiseta. Todo mundo de camiseta, não é isso, Dionísio? Com certeza, hein? Muita mulher bonita, hein, Zé? O negócio tá complicado aqui. Olha, Dionísio, há quanto tempo você tá tocando na noite? Cara, eu já toco, sei lá, tem mais de 10 anos. Obrigado, meu brother. Vamos continuar aqui nessa festa. Vou te mostrar muita gente interessante. Fica comigo. Eu tô aqui com o Melk, o cara que manda ver um sertanejo da dupla. Melk e Adriano. E aí, Melk, o que você tá achando dessa festa? Ô, Zézinho, muito bacana, cara. É uma estrutura muito bonita aqui. Parabéns aí, o Amazônia Hall. Tá de parabéns. Olha, Melk, você tá lançando um CD. Esse CD aqui, olha. Certa, Leijão, arromântico pra caramba. E umas baladas bacanas. Fala um pouquinho desse CD. Cara, esse CD aqui pra gente tá sendo uma surpresa. A gente gravou agora, a gente teve agora Porto, lá em Porto Velho. Fizemos a micareta, a sertaneja lá. E o João Márcio e o Fabiano já ligaram pra gente, querendo gravar a música nossa. O Fernando Sorocaba, que inclusive já tem até duas músicas minhas com eles. E eu fico muito feliz, cara. A repercussão tá sendo ótima. Ele tá viajando agora, tamo indo pro Sul, agora pra Santa Catarina, pro Paraná, fazer a divulgação. Pra gente tá sendo gratificante. Obrigado, meu brother. Boa sorte. Ô, Zézinho, obrigado a você, velho. A gente continua por aqui nessa super festa. Você, cola em mim, você vai se dar bem, hein? Eu tô com o empresário Carlinho Esmerda, ok? Carlinho, o que você tá achando da festa da camiseta que há muito tempo não tinha, fazendo a roupagem nova, nossa amiga Larissa? Ô, Zézinho, falar do Valmir é suspeito, né? Foi um cara que trabalhei muito com ele. Escolhi trabalhar com um cara que sabe o que é bom. O Valmir é um cara que investe na noite, sabe o que é bom. Então, festa da camiseta é uma festa que sempre foi um grande sucesso. E o Valmir resgatando nessa casa maravilhosa. Isso aqui, quem não veio, vai assistir Gazeta com você e vai ver o que perdeu. É isso aí. Obrigado, Carlinho. Valeu, Zé. A gente continua aqui, hein? Eu tô com as afirmações da festa aqui. A Tárgela Cavalho e a Raíssa, bolonista. Aí, Zé, depois de muito tempo, acontece novamente a festa da camiseta. Fala um pouquinho pra gente. Pois então, Zé. A festa já vem de muito tempo. A gente resolveu refaginar a festa. Reunir novamente os amigos. Porque ela já foi realizada pelo Túlio, pelo Valmir, pelo João Paulo, Carlinho, inúmeras pessoas. Então, ela é já desde antigamente. Hoje, ela tá fazendo como o Valmir. Então, tá tudo muito bom. Os amigos colaboraram. Gostaria de agradecer a todo mundo. E hoje, com convidado especial, não é isso? Convidado especial. O Daniel Marques, que ele é ator global. Ele tá agora na Intensado Coração. Olha, e não tinha um lugar melhor que aqui pra fazer essa festa da camiseta, na Amazon Hall, não é isso? Então, a Amazon Hall veio com uma proposta diferente, né? É, muita natureza, muita tecnologia. E agora, essa proposta da festa da camiseta e outras festas que vão vir aí daqui pra frente. Tá certo. Obrigado, meu amor. Obrigado, meu amor. Obrigada. Boa festa pra vocês. Muito obrigada pela presença. É isso aí. Meu lado tá o convidado especial de Garba Elegência, Daniel Marques. E é ator e DJ nas horas vagas, é isso? Exatamente. O trabalho principal é como ator, mas nas horas vagas, como rock, eu toco como DJ. Que é uma coisa que eu faço há muitos anos, sabe? Você tá parcelando a novela? Exatamente. Como é lindo? Vem Censado Coração, que é a novela das oito agora. Como é que surgiu essa vontade de ficar tocando nos picapes lá? Cara, eu faço isso há muito tempo. Desde 94. Você fez escola da Globo? Não, eu nunca fiz. O primeiro trabalho foi pra mim das índias, ano retrasado, ano de 2009. É, uma novela do Guilherme Pérez, tá titulado. E agora tô voltando nessa novela das oito. Qual o tipo de chão que você vai levar daqui a pouquinho pra galera? Eu tô com house music. É, que é mais ou menos esse que vocês tão ouvindo aí. É mais ou menos isso aí. Você é no Rio, certo? Eu tô de São Paulo. Eu tô de São Paulo, mas moro no Rio já há quase dez anos. Você tô aqui em alguma casa? Você pode fazer alguma participação? Não, não. É mais um prazer mesmo. Exatamente, só eventos. Eventos que me chamam e eu vou com o maior prazer. Ó, velho, seja bem-vindo. Obrigado. Rebeta ali pro só aí, tá bom? É isso aí, a gente continua por aqui. A festa tá literalmente bombada. É muito graça. Eu também sou filho de Deus. Mas agora eu vou começar a chafar o corpo. Valeu, galera. A gente esbarra no Acosta. Tchau. Tchau. Você que se amarra em viajar e curte uma boa aventura, se liga nas dicas de viagem de hoje. O empresário Fred Lima, que adora viajar, conhece todo o país e vai dar boas dicas do que você pode aproveitar pelo Brasil afora. Seja bem-vindo a mais um Dica de Viagem do Geração Gazeta. Hoje o meu convidado é o Fred, dono da TN Video Center. Tudo bem, Fred? Tudo bem, beleza. Fred, além de gostar de viajar, ele nas suas viagens pratica alguns esportes, né, e o Fred? É, geralmente eu procuro, nas minhas viagens, fazer uma atividade diferente do comum, né? Então, assim, eu não sou aquele cara que vai e fica só num hotel trancado ou só numa praia tomando a cerveja. Geralmente eu fujo um pouco do normal, né? Dá pra gente ver algumas fotos? Ah, claro. O Fred é um cara que tá sempre antenado, um cara de mais moderno. Fred, quando você viaja, você costuma viajar só com mochilão ou essa aí é aquela que leva 3, 4, uma litra? Geralmente eu levo pouca coisa. Eu levo uma mochila não muito grande, que dê pra você geralmente carregar nas costas, porque tem muita aquela coisa de aeroporto, de você ficar encalhado no aeroporto. Então eu tenho uma mochila mais ou menos grande e eu já ando com ela e ando sempre comigo. Já em um aeroporto que se der vontade de descer, a gente já desce e ali fica e acabou, né? É uma viagem aventureira mesmo, né? Eu prefiro. Prefiro algumas fotos. Então, a gente vai ver algumas aqui. Essa aqui é lá na Chapada dos Veadeiros, né? Então assim, aqui você tem muita caverna, tem muita caminhada, muita trilha. Quando você chega e encontra aquela cachoeira, parece coisa de Lagoa Azul. Ainda bem que eu andei esse tempo todo pra chegar aqui, né? Mas assim, experiência de mergulho, assim, a gente pode falar que é o Fernando de Noronha, é um lugar lindíssimo que você trabalha lá mesmo. Fernando de Noronha é o lugar mais bonito assim pra mim no Brasil. É um lugar mais bonito que tem pra passar férias, pra viajar. Fred, você paga quanto? Eu paguei no custo tipo uns 1.500 reais. Eu voltei em 2008, mas assim, já não é, não pagava mais pro curso, eu pagava pro mergulho. Então, cada saída você paga tipo 300 reais, mais ou menos, você dá, passa o dia mergulhando, né? Passa duas decidas. É como se você estivesse em outro mundo, né? Mergulho deve ser, nunca fiz mergulho, mas deve ser mais ou menos isso aí, não é não? Então, mergulho é sensacional, né? Eu já fiz muita coisa bacana, tipo soltar de paraquedas, raft. Fred, pra quem não sabe o que é raft, é o quê? O raft é a atividade que você fica numa boia, né? E você desce uma corredeira, né? E aí existem os graus de dificuldade. Você tava comentando que você foi num local que o solo parece a lua. Ah, então. Isso é na Chapada dos Veadeiros, chama Vale da Lua. Vale da Lua é um rio onde, durante o inverno, ele transborda, fica bem cheio. Quando o rio desce, o leito onde correr o rio fica todo em umas pedras, como se você estivesse na lua. É muito bonito. Talvez eu não faça isso. Quando a viagem desce, você gasta geralmente quantos? Mas as minhas viagens não são viagens muito caras, né? Eu procuro viajar sempre fora de temporada, por exemplo, pra você comprar passagem é muito mais fácil. Você consegue passagem com promoção. Então, assim, hoje você viaja com mil reais, você vai e volta quase com todo lugar da América do Sul, né? E, assim, você tem que ter um cartão de crédito que dê pra você... É, pra você ficar numa pousada mais ou menos. Fala de uma outra viagem, não sei se você não conhece. Bom, poxa, eu tenho viagem na Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, e você vê cachoeiras lindas, fica em Alméssigas, esse aqui fica na Chapada dos Veadeiros, né? É linda, sim. É linda, é sensacional. Então, mas assim, é um acesso super difícil. Você passa duas, três horas na dama e eu te falei, basicamente. Viagem de carro, Fred, você faz muito ou não? Não, muito pouco. Muito pouco, porque existe a dificuldade de a gente estar muito longe e sair daqui com um carro, por exemplo, até o Nordeste, por exemplo. Seria muito interessante você alugar um carro lá e fazer os seus passeios, né? Que é bem melhor. Mas, assim, é uma viagem interessante que eu pretendo fazer em breve e espero que você possa ir comigo ou eu possa ir com você. Teremos um Amarok, vamos pedir lá pro patrão lá, pra gente sair do Amarok pra gente fazer esse programa, né? Pra você que tá em casa. É, você não pode esquecer de uma máquina fotográfica pra fazer as fotos dos lugares que você, entendeu? Realmente, realmente. Que é o que vai marcar aquele momento que você passa na tua vida, né? Que eu acho que é a coisa mais importante. Realmente é verdade. A máquina fotográfica é essencial nessas viagens, né? Não coma, não beba, não beba, mas não é minha máquina, né? É verdade. Fred, queria te agradecer, meu brother. Obrigado. Olha, você curtiu aqui com a gente mais uma dica de viagem do Geração Gazeta pra você. Não sai daí, daqui a pouquinho a gente tá de volta. É, rapidinho, hein? Música Música Música